Música Ora então vamos dar início às nossas cerimónias e depois vamos talvez leiloar aqui dois borrachos e entregar os prémios para depois cantar os parabéns não sei se vocês sabem que a coletividade faz 20 anos de existência ou seja, faz 20 anos que foi então tem-se cantar os parabéns à menina também então faz 20 anos que foi feito das duas coletividades uma ou seja, houve junção das duas coletividades para a Associação Centro Combofes de Cesar portanto eu queria-vos agradecer a vocês todos por estarem aqui hoje e foi um grande prazer em termos aqui temos aqui o Presidente da Junta de Freguesia temos o Presidente da Assembleia da Associação Distrito Aveiro temos o Luís Taveira, que também faz parte da Associação de Aveiro temos o Américo Velas, que é um amigo meu um amigo meu de Dagda portanto, como eu estou a dizer, vamos então dar uma palavrinha a vocês todos e eu queria-vos dizer o seguinte muito obrigado ao campeão, ao Sr. António Rodrigues muito obrigado a todos vocês pelo desempenho que vocês tiveram este ano na colombofilia, ao nível da coletividade e aqueles que trabalharam, fizeram parte das equipas de trabalho muito obrigado e espero bom ano contar com vocês é mais um ano que eu tenho para estar com vós e depois se verá vai haver eleições daqui por um ano se vê, mas ainda temos mais um ano ainda portanto eu vou, não vou estar a empatar mais tempo vou passar a palavra ao Presidente da Junta de Freguesia Cesar e depois em seguida será o Sr. Alexandre Giro o Presidente da Assembleia da Associação de Sinto Taveira Boa tarde a todos cumprimentar aqui o Sr. Presidente do Centro Colombofilo de Cesar e dar-lhes parabéns por estes 20 anos de existência do Centro Colombofilo de Cesar como ele referiu foi a união de duas sociedades colombofilos de Cesar que dão origem ao Centro Colombofilo de Cesar e que já tem 20 anos uns 20 anos bem passados de uma atividade constante e que a todos orgulham aos cesarenses e aos colombofilos que durante estes 20 anos estiveram ligados a este centro agradecer o convite para estar aqui presente cumprimentar também o Sr. Presidente da Assembleia da Associação Colombofilo de Aveiro por estar aqui presente os outros restantes membros da direcção da Associação de Colombofilo de Aveiro os Srs. Colombofilos de Cesar os familiares, os amigos a comunicação social aqui presente é com bastante prazer que estou aqui sempre que fui convidado estive presente e é com orgulho que estou mais aqui um ano presente numa associação que dá bom nome na terra e desejar-vos a todos muitas felicidades dar-vos parabéns ao campeão mais uma vez sempre que estive aqui foi sempre o Sr. António campeão acho eu quatro anos consecutivos já é um habitué destas situações e desejar-lhes que ao fim e ao cabo motivem os mais novos para que este desporto lindo não acabe é esse o objetivo que vocês todos têm que é estarem a concorrer mas ao fim e ao cabo também arranjarem condições para que os mais novos vos sucedam e continuem este desporto lindo muito obrigado a todos por vossa presença mais um ano parabéns ao Centro Colombofilo de Cesar agora já agora tenho aqui uma pequenina namorança é mesmo pequenina isto é para não dizer que não dámos nada porque as coisas também não estão boas financeiramente nós temos aqui uma pequenina namorança para o Sr. Presidente da Junta muito obrigado agora eu queria pedir uma desculpa à comunicação social pois temos aqui a Sintonia Feirense temos aqui o Correio das Mens as Mens FM e as Mens TVA e eu esqueci-me de descomunicar mas não há problema nenhum muito obrigado portanto eu agora vou passar a todo o Presidente da Assembleia da Associação de Central da Veio está bom? Alexandre Giro Muito boa tarde Sr. Presidente da Junta de Cesar Sr. Correia Presidente da Colombofila de Cesar do grupo todos os Colombofis cá presentes um abraço ao Sr. António Rodrigues e antes de mais dar os parabéns pelos 20 anos da união do Grupo de Cimo de Cimo de Vila de Cesar e o Centro e a Associação de Sociedade como o Cesar portanto é um exemplo grato que já comora 20 anos quase que vocês foram pioneiros de fazer essa união e é o que a Associação também espera por isso que estamos a ver que já foi criado há 20 anos e que vemos no Conselho da Feira no Conselho das Mês a necessidade de muitos grupos também de se fazerem isto que vocês já iniciaram há 20 anos há que dar valor também a este homem que está aqui ao meu lado que é como ele e os colegas de direção estão sempre presentes nos eventos da Associação nomeadamente assembleias várias atividades que fazemos na Associação e vocês têm que se orgulharem pelos dirigentes que têm que estão sempre presentes nas atividades que nós associativos gostaremos de ter sempre colombofos e não colombofos dirigentes e não dirigentes na nossa casa que é todos vocês também portanto parabéns por isso ele tem mais um ano de mandato há que o acarinhar para dar continuidade ao grupo que vocês são hoje que são das maiores coletividades do distrito a nível de colombofos a nível de pomos portanto é um exemplo que isso é com os anos que se vai trabalhando como sabem eu viajo numa coletividade que é a Lugão que já foi a coletividade muitos anos que foi feita com muitos e alguns como vocês estão cá presentes já voaram lá com uma colombofila que mandou sempre muitos pomos e neste momento não deixa de ser competitiva mas manda muito menos pomos por isso há que trabalhar para aparecer uma cátia para derrotar este homem que vos tem ganho entrado no bom sentido que vos tem ganho estes anos todos parabéns mas vocês também sem dúvida que estão com parabéns o Sr. António é um colombofilo um exemplo de colombofilo no interior que está independentemente de estar numa situação de entrada de pomos também como isso não sabemos de onde é que é mas um homem que os ganha há quatro anos seguidos e a campanha que fez este ano que é exemplo da quantidade de pomos que marca e tudo sem dúvida que tem um grande plantel e uma boa equipa de pomos a par disto quem fica em segundo terceiro e quarto há que dar valor também em terceiro e em último dar valor também para os campeões serem o que são o que é que me para finalizar só tenho que agradecer o vosso convite com todo o gosto que a Associação da Aveiro quer estar sempre presente nestes eventos obrigado e continuação de um bom convívio que é isto que nós queremos para a Combofilia boa tarde vai ser colocada lá no expositor da Associação para todos os vós que o preseram obrigado eu também queria queria agradecer àquelas pessoas que trabalharam e a Iuma ela toca-me qualquer coisa a Iuma que ela toca-me qualquer coisa e é uma pessoa que está sempre presente em tudo e em todos é uma pequenita que está aqui à minha frente que ela ela parece que não é a mulher que lava a louça é a mulher que arruma a sede é a mulher que peita tudo em pratos limpos ou acompanhada ou sozinha ela está lá sempre por isso nós temos de dar valor a esta mulher que está sempre do meu lado ela diz muito contra mim certas coisas mas merece uma salva de palmas mas muito obrigado agora queria chamar aqui o campeão para dar uma palavrinha ao menos agradecer aqui há molta campeão quatro vezes seguidas tens alguma coisa tens de começar a fazer um discurso boa tarde a todos principalmente ao nosso treinador José Mourinho levou a porrada e o José Mourinho levou a porrada portanto eu agradeço a todos que vieram portanto é a nossa festa e quem gosta da colombofilia tem de cumprir tem de cumprir a sério e depois tratar de pombos isso aí é outra coisa portanto é difícil quem não tiver bagário tem de ser arrumado os pombos é preciso ter bagário ter paciência como diz a minha mulher eu não sei como é que tu tens tanta paciência para se tornar isso é assim eu sei aquilo que faço e gosto dos pombos como gosto da minha mulher e dos meus filhos e de toda a gente mas os pombos têm uma hora certa que eu tenho de olhar por eles e é isso que eu faço tê-los bons e depois tratar deles e tem-se visto tem-se visto tem sido tem sido uma coisa muito boa para mim e é assim portanto para todos um bom ano para todos um bom fim de ano boas férias e depois uma próxima campanha melhor para todos a ver se me faz em frente a ver se me faz em frente porque é difícil por isso eu quando beber mais um copito ou dois sou capaz de falar melhor a todos muito obrigado bem vamos começar então distribuir os prémios e vamos começar pelos primeiros prémios dos concursos e no primeiro concurso de Montemori primeiro Daniel Brandão beijão Uma salva de palmas para ele, senhoras e senhores. Segundo concurso, piano do Alentejo. Primeiro, António Rodrigues. Primeiro concurso de meio-fundo, Alvalade, Manuel Jus Gonçalves. Primeiro, António Rodrigues. Primeiro, Paderme, José Manuel Teixeira. Não está. Castro Verde, primeiro, Manuel Pinho Estrela. Vila Revoledo, primeiro, Pomal Quinta das Moutas. Beja primeiro, Alvino Oliveira. Lajineta, primeiro, Srafinho Queiroz. Ele ficou admirado. Já nem se lembra. O Srafinho Queiroz foi. Olha, olha o parceirinho. Castro Verde, segundo, Jorge Miguel Santos. Valência de Alcide I, Pomal Quinta das Moutas. José Correira I, José Correira I, José Correira Almeida. Bila Revoledo, segundo, Fernando Manuel Soares. Biano Dolanteste, segundo, José Miranda. Valência de Alcide II, Bítor Silva Teixeira. Aplausos Basta ao, basta ao. Aplausos Ele, todos, todos queriam ir a esta. Aplausos 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 Ébora II Pombal Paulito Já agora que estão aqui Arqueira I Pombal Paulito E por último Montemore II António Rodrigues Vamos distribuir agora O campeonato Para a velocidade Vamos começar pelo terceiro Classificado Jorge Miguel Souza Santos Começam ao palmas Faz favor Segundo classificado De velocidade Manuel Pinho Estrela Primeiro classificado Campeão de velocidade António Oliveira Rodrigues Agora gostava de saber que alguém me roubou os papéis Agora no campeonato Meio fundo Terceiro lugar Manuel Jesus Gonçalves Segundo classificado Segundo classificado Meio fundo Irmãs Oliveira Campeão de velocidade Campeões do meio fundo António Oliveira Rodrigues Agora o campeonato Agora o campeonato de fundo Terceiro classificado Serafim Santos Queiroz Segundo classificado António Oliveira Rodrigues E o campeão de fundo Fernandes Santos Soares Vamos distribuir agora as anilhas Vamos começar pelos borrais Terceiro Segundo E primeiro José Manuel Oliveira Miranda Está entregue Campeonato de velocidade Anilhas para velocidade Em terceiro lugar Arruíncio Barracha Não tem Não tem É só Léria É só Léria A nilha de prata de velocidade António Oliveira Rodrigues A nilha de ouro De velocidade Manuel Jus Gonçalves Tem vergonha o homem É na Lapa Mas tome Anilha de ouro Agora vamos distribuir as anilhas Para meio fundo Anilha de bronze António Oliveira António Oliveira Anilha de prata Anilha de prata Pombalo Dilúvio A Liga Doura do Meio Fundo Para o Embrovinhado, Manuel Jesus Gonçalves Anilhas para o Fundo Anilhas de Bronze, Pombalo de Lúvio Anilhas de Bronze António Oliveira Rodrigues Anilhas de Ouro António Oliveira Rodrigues Agora vamos entregar as anilhas Anilhas de Geral Anilhas de Bronze, Manuel Jesus Gonçalves Anilhas de Prata António Oliveira Rodrigues E o melhor povo da nossa coletividade pertence a... O Embrovinhado Mananjos Gonçalves Aplausos Vamos entregar agora as taças A taça do Nacional O finalista Irmãos Oliveira E o campeão da taça nacional António Oliveira Rodrigues Aplausos Taça Internacional O finalista Fernando Manuel Fernando Manuel Aplausos 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 Isto tem uma gravação por parte de trás com os 20 anos da coletividade Trigésimo Nuno Francisco Oliveira Rodrigues Francisco está aqui São Francisco, venha cá São Francisco, venha aqui, se faz favor Aqui queremos para a fotografia, vá É, para a fotografia Vire-se por lá, vire-se por lá Trigésimo Oitavo O Excelentíssimo Senhor Adelino Gomes Braga Trigésimo Sete Luiz Rodrigo Correia Trigésimo Sexto Arturo Moreira da Rocha Trigésimo Quinto Fernandes Soares de Pina Trigésimo Quarto Quilhão Pinheiro Azevedo Trigésimo Terceiro Pombal Quinta das Moutas Benjamins Trigésimo Segundo Sérgio Miguel Correia Trigésimo Primeiros Perigosos Trigésimo Roberto Carlos Ferreira Trigésimo Nuno Trigésimo Nuno Sociedade Robi Trigésimo Oitavo Daniel Brandão Trigésimo Nuno Alberto Moreira Alberto Moreira Azevedo Trigésimo Sexto Nelson Demos da Rocha wins Drigésimo Nuno 25º José Manuel Estrela Teixeira 24º José Pedro Costa Saavedra 23º Vítor Silva Teixeira 22º José Martins Santos 21º Manuel Rocha Azevedo 20º Marco Aurelio Paiva Caetano 19º Fernando Manuel Santos Soares 18º António Fernando Correia Uma salva de palmas para ela 17º Pombal Quinta das Moutas É o QM É o QM Pombal QuM Não é a Quinta das Moutas Este aí E hoje tem pães 10 equipas Que é difícil Tem pães 10 equipas É difícil 16º Alvina Guiara Oliveira Décimo quinto Pombal de Lúvio Décimo quarto Albertino Almeida Silva Décimo terceiro Manoel Silva Sousa Décimo segundo António José da Oliveira Décimo primeiro Pombal Paleto Pombal Paleto Nuno Serafim Santos Caroz Oitavo Arlindo Silva Rocha Sétimo Jorge Miguel Sousa Santos E sexto O Embergunhado Manuel Jesus Gonçalves Se não é o teu filho desgraçado Quinto classificado Pombal Quinta das Moutas Mais uma vez Quarto classificado Manuel Ping Estrela Agora vamos aos três primeiros Seja no pódio Terceiro classificado José Manuel Oliveira Miranda O Príncipe E o grande campeão da nossa coletividade Sem dúvida É o Sr. António Oliveira Rodrigues Uma salva de palma para ele Vamos lá Cor fuleira mas pronto Cor fuleira mas pronto Aplausos 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 Obrigado.